E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Hoje estarei mostrando para vocês essa moeda de um cruzeiro do ano de 1981, ok pessoal? Vamos então para o vídeo de hoje, é uma moeda pequena pessoal. Vou passar aqui para vocês um pouco de informações e valores, lembrando sempre atualizados aqui no ano vigente, no caso 2020. Como vocês podem ver aqui, um cruzeiro 1981, ela é de aço inoxidável, tem um peso de 3,23 gramas e o diâmetro de 20 milímetros. Olha só que moeda legal, vou mostrar aqui agora o outro lado para vocês verem todos os detalhes. Vocês podem ver aqui pessoal, cana de açúcar, tem que ficar atento porque tem uma outra moeda dessa aqui, cana de açúcar, só que muda aqui um pouco o detalhe da cana. Esse desenho aqui que vocês podem ver, ele vai aqui para esse lado aqui, e essa outra da cana de açúcar, ela é comemorativa da FAO, do ano de 1985, tá bom? Eu vou passar para vocês também valores sobre essa outra da FAO, tá bom? Vamos então para os valores agora dessa moeda aqui de um cruzeiro, tá? Deixa eu só ver aqui novamente, para estar passando para vocês os valores, tá bom pessoal? Vamos lá então. Ó, essa aqui do ano de 1979, tá? Vou começar por ela do ano de 1979, e logo mais já chego aqui a essa do ano de 1981. Vamos lá, 1979 pessoal, MBC 2 reais, Soberba 5, Flor de Cunho 8 reais, tá bom? A do ano de 1980, MBC 2, Soberba 5, FC, Flor de Cunho 8 reais. Agora eu vou passar para vocês, essa aqui que eu estou mostrando para vocês, do ano de 1981, que é MBC 2, Soberba 5, Flor de Cunho 8. Vamos agora para a do ano de 1982, tá? MBC 2, Soberba 5, EFC 8 reais, tá? Vou passar agora a do ano de 1983, tá bom pessoal? Essa do ano de 1983, não me fala valores aqui no catálogo, só lembrando também pessoal, que catálogo é base de referência, tá? Vamos lá. Como eu falei para vocês, essa do ano de 1983, não marca aqui para mim no catálogo o valor de MBC e Soberba. Fala só o estado de UFC e Flor de Cunho, que está no valor de 70 reais, tá bom? Vou passar agora a do ano de 1984. MBC 10 reais, Soberba 15 e FC Flor de Cunho 20 reais, tá? Dessa moeda aqui pessoal, sem ser comemorativa, a do ano de 1984 é o que está valendo um pouco mais, tá? E agora, eu vou passar para vocês a do ano de 1985, que é a moeda comemorativa da FAO, tá? Alimentos para todos, vamos lá então. MBC 30 reais, Soberba 40 e FC 55 reais. Para você ver que já muda bastante os valores para essa moeda aqui da FAO, tá? Novamente, quero lembrar que catálogo é base de referência, tá bom pessoal? Bom, desde já, quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal. Você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam. E não se esqueça de ativar o sino para vocês não perderem as notificações dos próximos vídeos, ok? Desde já, agradeço a todos e até o próximo vídeo.